Pois também foram aprovadas 258 coreografias catarinenses para o Festival de Dança desse ano. Joinville será representada por 54 coreografias. As escolas e companhias têm até o dia 23 de maio para confirmar a participação. Das mais de 3.300 coreografias inscritas, 351 eram aqui do estado. Ao todo foram selecionadas 239 coreografias para a competição e também 2.377 para os palcos abertos. A lista completa dos aprovados está no site festivaldedança.com.br. Na 37ª edição do festival devem se apresentar além de bailarinos do Brasil, bailarinos também do Paraguai e Argentina. E neste ano, o Musical dos Musicais, dirigido por Fernanda Chama, vai abrir o festival no dia 17 de julho. Os ingressos para a abertura, a mostra competitiva e também a ponta estão à venda no site. Ticketcenter.com.br com valores a partir de R$ 28 e com direito a meia entrada em todos os setores. E o Ver Mais começa de cara com uma dica cultural muito bacana. Amanhã e quinta-feira, a Escola do Teatro Bolshoi sobe ao palco para apresentar o espetáculo do Clássico ao MPB. Vai ser uma mistura de balé com danças populares e um enredo muito emocionante. E quem vai nos dar detalhes é o coreógrafo de um dos atos do segundo ato do espetáculo. Jonas, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Bolshoi. Esse trabalho que vai ser reapresentado amanhã, vai ser uma reestreia. Eu jurei para o Amor Um Dia Te Encontrar, que faz parte do segundo ato. Eu criei para eles em 2010 e agora, enfim, o espetáculo já passou por diversos elencos. E como toda história que vai sendo contada de um para o outro, os detalhes vão se perdendo. Então, apesar do espetáculo ter se mantido vivo ao longo de tantos anos, agora eu tive essa alegria de estar aqui de volta para poder retomar a essência, retomar os detalhes, renovar o trabalho para essa reestreia com esse elenco da Companhia Jovem da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Que legal. Antes da gente falar um pouquinho, vamos falar que também hoje vamos aqui fazer uma promoção, digamos assim, no Teatro Bolshoi. Quem tirar uma selfie na frente da TV, ainda durante essa entrevista, e mandar para o WhatsApp da RIC, vai levar para casa dois ingressos. Então, olha só que bacana. Tira a foto agora e manda para o 988846107 e a primeira foto que chegar ganha o ingresso. No último bloco, a gente mostra quem vai ver de pertinho esse espetáculo do clássico ao MPB, que é imperdível, né? Tem um enredo muito bacana, né? É, na verdade, a noite está sendo chamada do clássico ao MPB, porque o primeiro ato, no primeiro ato, os bailarinos apresentam coreografias do repertório clássico do Bolshoi, né? E no segundo ato, vem esse trabalho que o repertório musical é todo baseado na música popular brasileira, né? O meu trabalho com a Mimulus Companhia de Dança, eu sou de Belo Horizonte, então tenho a minha companhia lá. E quando eu faço trabalhos também para outras companhias, como aqui no Bolshoi, eu busco trazer um pouco do universo das danças populares, mais especificamente das danças de salão, desconstruindo esse repertório coreográfico, digamos assim, para chegar num lugar contemporâneo. Então, o espetáculo, ele tem esse quedo popular, o repertório é todo de músicas brasileiras, então envolve muito das danças de salão, mas de uma forma revista, relida, para chegar nesse lugar mais contemporâneo. E tem também, a gente até tem um vídeo, a gente está passando o vídeo dos ensaios, como é que essa questão, assim, dos ensaios, para chegar nesse momento de apresentar nessa reestreia no palco? Sim. Bom, é um trabalho muito gostoso com os bailarinos, eu adoro trabalhar aqui no Bolshoi, porque são bailarinos muito jovens, com uma sede, uma fome muito grande de conhecimento, de querer estar no palco, com uma vitalidade, uma energia, um físico maravilhoso. Então, assim, é uma excelência técnica, não somente dos bailarinos, mas de toda a equipe, que nos dá muito prazer de trabalhar com eles. Então, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. E aí, os ensaios fluem muito bem, é muito gostoso, apesar de eu trazer para eles uma linguagem muito diferente daqueles que estão acostumados, da dança clássica, mas isso também eu acho que é um grande trunfo, uma grande qualidade aqui do Bolshoi, que é ter essa abertura, me convidar, por exemplo, que trabalhe com uma linguagem bem distante da linguagem de base deles, mas que é fundamental para ampliar a formação desses bailarinos, né? Para que eles possam, na hora que estiverem em outras companhias também, já terem tido contato com diferentes linguagens, diferentes modalidades de dança, diferentes técnicas. Sempre é um aprendizado, né? Sim, com certeza. Para você ensinar, para eles aprenderem. E aprendo muito com eles também, né? Para quem vai, né? Também assistir e ver coisas diferentes. Como é que é esse espetáculo? É amanhã e quinta, né? Exatamente, quarta e quinta-feira às 20 horas, tem poucos ingressos, então quem quiser é bom correr lá para adquirir o seu, né? E também eu estou aqui preparando uma criação nova, né? Então aproveitei esses dias não somente para renovar esse trabalho de 2010, mas fazendo uma criação nova. Fiquem atentos aí que logo, logo no segundo semestre teremos uma estreia aí da Companhia Jovem com mais um trabalho meu. E é um trabalho belíssimo, eu ouvi as imagens, os ensaios. Então promete mesmo, né? Muita, muita, muita emoção, assim, né? É isso aí, com certeza. É um trabalho que é muito, é muito tocante, é muito delicado. Normalmente as pessoas se emocionam ao assistir. Espero que todos que estejam lá no, que forem ao teatro, ao Juarez Machado, que apreciem bastante. Isso aí. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom espetáculo, né? Então hoje, quinta, quarta e quinta. Amanhã e quinta. Quarta e quinta-feira. Às oito horas, no Juarez Machado. Dias 15 e 16. Isso aí. Então tá, obrigada. Sempre bem-vindo aqui ao Ver Mais e bom espetáculo também, né?